Boa noite, nós começamos essa edição do NSC Notícias indo ao vivo até o norte do estado para contar uma história daquelas difíceis de acreditar. Uma recém-nascida foi abandonada numa lixeira. André, boa noite, pelo menos a menina está bem, né? Está sim, Fabiá, ela permanece internada em um hospital lá de Porto União, mas nada grave. Ela deve permanecer aí em observação para ver se não teve nenhuma complicação. Obrigado, André. Bom, da região norte a gente vai para o Vale. A polícia apreendeu hoje 150 quilos de maconha em Brusque. A apreensão foi durante uma operação conjunta da Divisão de Investigações Criminais da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Foi uma das maiores apreensões de drogas já feitas em Brusque. Três pessoas que estariam envolvidas na compra e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes foram presas e autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também no Vale, quatro pessoas morreram em um acidente na SC340 em Vitimarsum. De acordo com a polícia, o carro saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma mulher de 30 anos que dirigia o veículo, duas crianças, filhos dela e um homem amigo da família morreram no local. Eles moravam em Ibirama e voltavam de Vitor Meireles. Foi enterrado esta tarde em Cascavel, no Paraná, Ivan Possamay Jr., de 42 anos. Ele morreu ontem durante um arrancadão em Chapecó. Ivan bateu em uma mureta de proteção a mais de 190 km por hora. Ele tinha mais de 20 anos de experiência nesse tipo de prova. A Polícia Civil disse que vai abrir um inquérito para investigar o que aconteceu. Daqui a pouco, o calendário de saques de 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS. E a seguir o drama do Havaí na Série A do Brasileiro. O FGTS me perdeu em casa e as contas agora ficaram bem difíceis. A menos de um mês, nós mostramos que os vereadores de Florianópolis aprovaram, no tempo recorde, um auxílio à alimentação. Mas, diante de tanta polêmica, ele foi suspenso. Mais ou menos na mesma época, antes do recesso, os deputados catarinenses também estavam com o projeto pronto para criar esse benefício e mexer em outras regras da cota parlamentar. São 40 gabinetes. Está na hora da gente saber os detalhes da previsão do tempo, Leandro. Final de semana, a gente teve 8 graus negativos, é isso? Isso, menos 8 em Urupema. Menos 8 em Urupema. Não é sensação térmica, tá, pessoal? É temperatura mesmo. No termômetro. Tá. Agora, no amanhecer de hoje, também temos temperaturas baixas. Tivemos temperaturas negativas também, mas não tão baixas, né? Certo. Separei aqui algumas temperaturas abaixo de zero. Até a gente teve mais cidades no Planalto Norte e no Meio Oeste com temperatura negativa do que propriamente na Serra Catarinense. Mas a mínima aconteceu por lá, como você vê, em Bom Jardim da Serra, quase 5 graus abaixo de zero. Mais 2, entre 2 e 3 graus negativos em cidades como Rio Rufino, Monte Castelo, Major Vieira, Campo Alegre, Rio Negrim, São Bento do Sul. Bom, a temperatura no termômetro não baixou tanto quanto no domingo, porque aos poucos essa intensa massa de ar frio que chegou no fim de semana está indo em direção ao oceano. Aqui é o centro da massa de ar frio, onde são as menores temperaturas. Já está sobre o mar, já passou por Santa Catarina e, por isso, essa noite agora até tem temperaturas um pouco baixas, mas o frio já vai perdendo bastante a sua força. O fato do ar frio estar no oceano também faz o vento soprar do mar em direção à costa. E isso interfere na condição do tempo para quem está no norte, no Vale Itajaí, na parte da Grande Florianópolis e em algumas cidades da Serra. Nessas regiões, Fabián, o predomínio das nuvens nessa terça-feira, o sol que aparece é pouco, uma ou outra abertura, muita nebulosidade, mas não passa muito disso. Nas outras áreas, o sol aparece bem mais, como no oeste e no sul. E dá uma olhada nas temperaturas. Essas acabam subindo bastante, 25, 26 graus nessas regiões. Essas temperaturas mais altas nessas regiões é um indicativo de que a gente vai ter calor por aí? Isso, a gente pode até falar em tardes quentes, assim, ao longo da semana. A previsão é que, com o ar frio indo para o mar, as temperaturas comecem a subir. Então, já na quarta-feira, tem um bom aquecimento em boa parte do estado. No sul de Santa Catarina, se aproxima da casa dos 30 graus. E a segunda parte da semana tem tardes quentes, depois de todo o frio que a gente já passou. Tá bom. Obrigado, Leandro. Tchau. Agora, a gente vai falar de futebol. Olha, gente, a situação não anda nada boa para os times catarinenses nas séries A e B do Brasileiro. Na elite do futebol, o Havaí está na lanterna e, no fim de semana, amargou outra derrota em casa. Bom, e o Criciúma, que está na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, procura um técnico. Gilson Kleina deixou o clube hoje à tarde. Não resistiu à sequência de cinco jogos sem vitória na competição. A seguir, saiba quando você vai poder sacar R$ 500 do seu FGTS e alguns trechos do novo acesso ao aeroporto da capital estão abertos para a população. A entrega oficial do acesso ao novo aeroporto da capital está prevista para o dia 1º de outubro, quando deve acontecer a inauguração do terminal. Mas, desde já, os motoristas já sentem a diferença. O desvio já não existe mais. E, pelo menos neste trecho, os veículos ganharam espaço. Vai fluir melhor o trânsito, claro. A gente já está sentindo que está fluindo. E agora ficou mais rápido aqui, olha o sentido pessoal que está vindo ao aeroporto, está mais livre aqui o acesso. A nova pista foi aberta no fim de semana a pedido da Polícia Militar Rodoviária na organização do trânsito para o jogo Havaí-Botafogo. E não voltou a ser fechada. Principalmente para essa comunidade que mora aqui no entorno do aeroporto, ele ganhou influidez para acessar o centro da cidade, passando aqui pela Diomício Freitas. E a gente teve um comportamento de grande mobilidade. Nos alegrou bastante ver essa fluidez acontecendo. Quem mora perto das pontes reclama da velocidade dos veículos. São quatro pistas, né? Duas para ir e duas para voltar a atrasar. Bem difícil, aqui é muito movimento de carro. Para atravessar é bem difícil. E a sacada, na verdade. É bem-vindo esse dinheiro? É bem-vindo. É pouco, mas ajuda. Ah, ajuda. O calendário de SACS está no G1 Santa Catarina. A todos uma boa noite e a gente se vê amanhã.